Aprendi que pra ter um contato com Deus é preciso se esvaziar De tudo que eu acho que sei, eu vivi nas andanças pra lá e pra cá Não há nada que eu tenha feito no mundo que seja novo para Deus Tem a arte que eu faço, uma bela canção é capaz de o impressionar Quem é Pablo, Picasso, Cristóvão, Colombo, Beethoven ou Maquiavel? Quem é Einstein, Da Vinci, Isaac Newton, William Shakespeare, o Rei Pelé? Quem é Hitler, Obama, Osama, Joanna, Dark ou Napoleão? Quem é Zinho, Bebeto, Romário, Aldair, Márcio Santos e Tafarel? Quem é Madre Teresa de Calcutá? Tantos outros nomes eu não sei falar Não importa mais nada, todo conhecimento é nulo diante da uniciência do meu Deus Se eu correr ao mais alto e esconder numa nuvem posso te esperar passar Se eu cavar um buraco no chão tão profundo pra nele eu me enfiar Não há lugar no mundo tão longe onde eu possa fugir dos seus olhos Senhor, do contemplar os paus e os bons Cara, que Deus é esse? Quanto amor! Sua glória está em todo lugar, seja justo pra poder sintonizar O caminho estreito é o único jeito, o Senhor é perfeito Quero com Ele andar Poderoso Deus, quem se compara ao Senhor Força e formosura estão diante da sua face Glória e majestade do seu santuário Vocês todos, povos e nações Glorifiquem ao teu santo nome Vamos lá! Se eu correr na velocidade do som, se eu dormir em Brasília e acordar no Japão Se eu beijar o meu próprio cotovelo, se no fundo de agulha eu passar com o camelo Se ficar por dez dias nadando no mar, se viajar pra Paris e não me encantar Não há nada que o homem invente fazer, que então se assemelhe a esse poderoso Deus Um, dois, três! Um, dois, três! Poderoso Deus, quem se compara ao Senhor Força e formosura estão diante da sua face Glória e majestade a Ele Glória e majestade No Seu santuário Povos e nações, todos nós Povos e nações Glorifiquem ao Teu santo nome Tu és o poderoso Poderoso Deus Quem se compara ao Senhor Força e formosura Força e formosura Estão diante da Sua face Glória e majestade Glória e majestade No Seu santuário Povos e nações Povos e nações Glorifiquem ao Teu santo nome Glória e majestade 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 Glória e majestade